E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma compra que eu fiz um tempo atrás pelo site da OLX. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Fui no site da OLX e digitei a minha pesquisa. Aí filtrei a região para Porto Alegre, região metropolitana. Numa lista eu encontrei um lote, pessoal, de 250 filmes por R$ 249. Então eu marquei com a vendedora e fui buscar todo esse lote sem saber o certo que eu ia comprar. Mas eu sabia que eram todos os filmes originais. Então resolvi arriscar e trouxe para casa vários DVDs originais. Acabei de chegar em casa e olha só, pessoal, os DVDs já estão todos aqui. Agora eu vou levar eles lá para cima e eu vou mostrar para vocês todos que eu comprei. Vem comigo! Agora eu já estou com os filmes aqui. Dessa vez eu não separei por gênero. Eu só coloquei os filmes aqui que eu comprei nesse lote. Essa pilha são os repetidos. Infelizmente, quando se compra meio que no escuro, pode vir alguma coisa repetida, mas eu vou trocar lá na Twin Video, que em breve eu vou mostrar para vocês lá tudo por dentro. Então, como vocês podem ver, estão aqui os filmes. Eu vou passar depois com a câmera mais perto. E eu separei aqui, pessoal, algumas, digamos assim, preciosidades que vieram nesse lote. Como esse daqui, desafio no Bronx, lançado pela Spectra Nova. Aquela distribuidora que vendia, além do filme junto, vinha uma revista que era muito popular nos americanos. Também nessa mesma linha, o Ano da Fúria, pessoal. Bem legal. Ou seja, são filmes até que um pouquinho chatinhos de conseguir, mas pelo preço que eu paguei. Olha só esse aqui, pessoal, Revolução. É uma edição imédita, com Al Patino e a Natasha Kinski. Também veio nesse lote que eu comprei. E olha só também essa edição especial de Fargo, a comédia de erros. Esse dirigido pelo irmão Joel Coyne. Daquele mesmo, dos Coyne Brothers, né? E daqueles do Arizona Nunca Mais também. E esse daqui é a edição especial e DVD da comédia Fargo. Mais um para a coleção que eu não tinha, inclusive eu tenho a trilogia, do Hell Laser, Renascido do Inferno. Esse aqui eu já tive na minha coleção e vendi. E agora todos os filmes, como eu falei pra vocês, todos os filmes que eu não tiver na coleção eu vou manter. Esse aqui é bem legal aqui, pessoal, porque olha só que legal. No caso, Dream Girls. Olha só que legal essa capa, pessoal, com essa aplicação desse brilho na imagem. Muito legal isso. Deixa eu ver se tá até pegando aqui no zoom. Aqui ela brilha bastante, é muito legal. Dream Girls. Os Segredos de Vera Drake, lançado pela California Filmes. Também é um filme... Acho que esse aqui é um filme passado em Londres. É um filme inglês. Super premiado e tal. E mesmo diretor de Segredos e Mentiras. Muito legal. O próximo também eu separei pela curiosidade da capa, também tem essa aplicação desse brilho. Alex Rider contra o tempo. Não conheço o filme. Mas só separei aqui pra vocês verem que máximo que eram as capas nessa época que eles caprichavam. Tirar aqui pra vocês verem o brilho que tem essa capa. Muito legal. Que veio também na coleção. Eu não tenho o primeiro, mas vou até conseguir. Matador de Aluguel 2. Pessoal, eu não sabia que existia o 2. Eu sei que existiu o 1 com Patrick Swayze. E agora o 2. Não sei se tem alguma coisa a ver. É só aproveitar. Mas acho que realmente o título inglês também faz menção ao primeiro. Coloque aqui embaixo nos comentários se vocês já viram esse filme Matador de Aluguel Parte 2. Outro daqui não tem nada a ver com aquele da Gisele Bündchen Taxi. Mas esse aqui é Luke Besson Taxi 3. Eu acho que eu não tenho aqui. Acho que não veio nesse lote os outros volumes. Mas existe o 1, 2 e o 3 do Taxi original. Esse aqui seria no caso o original. Nada a ver com aquele outro filme. Esse aqui é legal, pessoal. As Desventuras em Série. Pra mim a coleção dos filmes do Jim Carrey. Esse aqui é uma edição especial que vem em alguns extras. E foi lançado pela DreamWorks. E veio junto. É a versão para a locação. Mas são os mesmos extras da versão normal. Só que isso era lançado antes na época do DVD. Outro aqui legal, pessoal. Joana Dark também. Era daquelas edições da Espectra Nova. Saudosa Espectra Nova. Que lançou muita coisa boa naquela época. Dos anos 2000 e alguma coisa. Joana Dark. Outro é o filme. Uma animação gaúcha aqui. Wood e Stock. Que inclusive eu tenho cartaz desse filme. Eu vou deixar aqui em cima no card. Pra vocês darem uma olhada. Que eu comprei um lote de cartazes. E veio o original de cinema. Desse filme aqui. Dessa animação. Wood e Stock. Vem vários extras também. Nessa edição em DVD. Desse lote. Outro também é um filme muito conhecido. O Propósito Indecente. Que até então eu não tinha incrível. Por incrível que pareça. Eu já tive em DVD agora. Enfim, né. Agora tá aqui de novo na minha coleção Propósito Indecente. Com a Demi Moore. O Woody Harrelson. E o Robert Hedford. Muito legal. Outro aqui daquela edição especial. Da Fox com a MGM. Com o The Rock com as próprias mãos. E Johnny Knoxville. Quem não conhece ele da série. E dos filmes do Jackass. Estão aqui nesse filme de ação. Com bastante barulho. Vamos ver se é bom. Eu não cheguei a ver. Vocês viram. Coloquem aqui embaixo nos comentários. E como eu já tenho um. Estou conseguindo aos pouquinhos. Fazer a coleção da Anaconda. Enfim, né pessoal. Pelo preço que eu paguei. Até vale a pena o Anaconda 2. A parte 2. O primeiro até que é um pouquinho mais raro. E agora estou com a parte 2. Agora eu vou passar para vocês. Uma geralzinha. Para vocês verem. Os filmes que vieram nesse lote. Alguns box que eu já tenho. Mas eu vou mostrar para vocês que vieram. A primeira temporada do Heroes. Veio também essas duas temporadas do Lost. Que eu vou trocar. Porque eu tenho uma edição. Com a série completa. E algumas coisas aqui. Algumas raridades de terror. Alguns filmes até meio que desconhecidos. O Massacre da Serra Elétrica. Eu vou manter essa edição. Porque eu tenho a versão dupla desse filme. E eu sou meio louco. Eu tenho várias versões do mesmo filme. Tem VHS. Blu-ray. Enfim. Essa aqui é a edição simples. Que inclusive veio alguns extras. E aqui embaixo. O restante dos filmes que vieram da coleção. Alguns filmes até meio que famosos. Alguns nem tanto. Tem cinema nacional. Tem filme europeu. Tem de tudo um pouco. Eu não separei novamente por gênero. Mas eu estou passando mais ou menos. Para vocês verem. Quais são os filmes que estavam nesse lote. Esse aqui. Mais aqui da frente. Eu já mostrei aqui para vocês. E essa outra pilha aqui. São os filmes que vieram repetidos. Que eu já tenho aqui na minha coleção. Mas eu vou trocar lá na Twin Video. Por outros filmes. Inclusive esse aqui. Do Silent Hill. Eu já tenho também. Inclusive a versão em 3D. Do Terror de Silent Hill. Então é isso pessoal. É esse lote que eu comprei. Com bastante coisa. Sim foi legal. Tem bastante coisa que eu não tenho. Já vou colocar todos na minha coleção. E o que vocês acharam dessa pequena compra? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda no canal. Clica no botãozinho à sua direita. E faça sua inscrição. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilha com os amigos. E segue o Ontem dos Cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho. Dá uma olhada aqui à sua direita. Que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá.